Mas, tipo, já veio algum politicão que queria meter carteirada pra cima de você? Em algum momento? No começo você toma. Quando você começa a ficar polícia velho malandro, que você sabe que vai ter ingerência, você já leva a imprensa todinha junto. Entendi. Que aí você leva a imprensa, político detesta a imprensa. Entendeu? Você vai dar uma cana, sabe que vai ligar o fulano no ciclo, vai ter ingerência? Vai que é a imprensa. Quando o cara ligar, você chama a imprensa e fala, atenção, vem todo mundo daqui, ó. O fulano tá ligando pra soltar o cara, fala com ele. Vou falar o nome dele. Isso aconteceu recentemente com o deputado estadual, Gustavo Schmidt. Pedir licença, eu ia no banheiro. Vai lá, vai lá. O que aconteceu com o Gustavo Schmidt? Gustavo Schmidt é um deputado estadual, é usuário de drogas, mas fica alucinado e começa a respeitar todo mundo. Até mesmo os seus convidados numa festa. Ele tava fazendo festa na pandemia, aglomeração, no pior momento da pandemia. E a vizinhança querendo dormir, não conseguindo, porque 3 horas da manhã, aquele barulho absurdo, absurdo, a polícia chegou de boa. Pô, é, nobre, é, deputado. É a formalidade que é do procedimento. Tem que abaixar o som, tudo procedimento, por favor. O cara foi e deu um soco na cara do polícia. E um soco na cara do cara? Caralho. Ele tomou porrada do meu antigo estúdio, que era perto dele, de Camboinhas, até a central de flagrantes do polícia. E lá dentro ele já tomou porrada do polícia. Tá errado o policial. Desrespeitou a delegada, uma delegada que hoje trabalha na 12ª DP, gente boa, trabalhadora. Menina, entrou na polícia com 26 anos também, delegada. 23 anos, entrou com 23 anos, delegada. Estudiosa, honesta, humilhou a mulher, porque ela é mulher e delegada. Olha que coisa horrível. Pela lei, eu acho que ele não deveria apanhar dentro do carro da polícia. Não, mas ele tentou, ele tentou bater nos policiais. Dentro do carro? A todo momento. Entendi. Dentro da delegacia, ele foi pra cima do policial. Sério? É. Esse cara tava com muita droga no sistema. O policial não deliberadamente bateu nele, porque ele deu um soco. Entendi. Ele ficou tentando a dirigir os policiais, cuspindo, humilhando, ultrajando os policiais. E quando chegou na delegacia, tentou fazer a mesma coisa com uma mulher delegada, de 1,60m. Caralho, ó, eu arrebentaria a cara desse cara. Sim. E recentemente, isso aconteceu tem uns 6, 7 meses. E agora, semana, eu acho que retrasada, fez a mesma coisa. Como é que pode, cara? Isso não dá nada pra ele lá? O conselho de ética da LERJ, tá na hora de tirar esse cara daí, né? Mas como que o conselho de ética vai tirar se eles são tudo pior? Não, mas ele é demais. Ele é demais. Deus que me livre. Tá maluco, né? E os caras viram deputados. Ah, ele é deputado estadual? Deputado estadual. E aí ele acha que tá acima da lei. E acha que tá acima. E daí quem que vota nesses caras, né, mano? Será que ele não pensa que isso vai impedir ele? Felizmente, no Brasil, as pessoas não procuram saber quem são os candidatos, né? Entendi. Às vezes, em um assistencialismo, pô, esse cara aqui é bonito, vou votar nele. Esse cara aqui é gente boa, vou votar nele. Você não vota no político porque ele é gente boa, porque ele é bonito. Você vota porque ele tem projetos, né? Políticas públicas, né? É um cara que se importa pela sociedade. Um cara desse, com certeza, foge totalmente dos parâmetros. E tu já teve alguma situação assim, que um político deu carteirada, assim? Eu já falei que ia prender o major. Na Rocinha. Na época, ele era o comandante. Eu abordei 95 motos, saindo... Foi na época que tava a guerra à Rocinha, a gente abordou na saída do túnel. A gente conseguiu fechar o túnel, mais ou menos 95 motos. De pessoas que estavam ou se associando ou perto de se associar. Então, estavam infundadas a suspeita. Dali, 12 estavam com mandados de prisão. Salve, engano, eram 12, que é o total da operação toda, porque se alastrou por toda a área do 23º Batalhão. E no decorrer da ocorrência ali, chamando o ônibus da PM, porque não dava pra colocar todo mundo em viatura, já pensou? Pra levar pra delegacia, fazer todo o procedimento legal. O major saiu do seu gabinete e falou que ia liberar todo mundo. Eu falei, você vai liberar, mas você vai ser preso. Porque eu vou te prender, eu sou dado da PM, eu vou te prender. Porque você não tem essa autorização. E aí? Essa ocorrência é minha, tem um monte de gente errado aqui. Eu te mostro, é só você ver o CTB, tá todo mundo errado. Vindo pra fazer aqui balbúrdia, a favela tá em guerra. Serão do completo da PM pra vir pra Rocinha. A inteligência P2 já te informou. Se você tá colaborando, dane-se, eu vou te prender. E aí? E eu vou chamar com a ajuda dele. O que ele reagiu, como ele reagiu? Colocou o burro dele na viatura e foi embora. Entendi, só vai ver. É ser sujeito homem, pô. Que foda, mano. Que foda. Assim como eu fiz com o tenente recentemente, que tentou negociar com a secretária Laura Carneiro do Rio de Janeiro e tentou liberar uma diretora de um abrigo que tava dando o ovo estragado pras crianças. Tentou liberar da forma mais nesculpulosa e eu fui e chamei a corjidaria contra ele. Não deixei ele sair da delegacia, peitei ele de fuzil. Falei que o fuzil dele não ia fazer nada. Ele e o fuzil não ia fazer nada porque eu não ia deixar, porque ele tava errado. Dentro da delegacia, os policiais civis concordaram com a minha ação, não fizeram nada. A minha equipe toda se manteve ali comigo. Ele foi pra corrigidoria. A minha equipe toda se manteve ali.